Pronto. A gente já está gravando. Então vamos lá. A gente vai fazer alguns exercícios do capítulo 7 do Sadico, né? Que é o capítulo de Magneto-Estáfica, tem também o capítulo equivalente do Height. Que é o que vocês têm acesso lá na minha biblioteca, que a gente vai fazer alguns exemplos. Então, primeiro vamos dar uma relembrada, né? Oi? Primeiro vamos dar uma relembrada nas leis que a gente vai utilizar hoje. Então a primeira é a lei de Biot-Savart. A lei de Biot-Savart afirma que se existe um elemento de corrente, se existe uma corrente I fluindo em uma determinada direção, eu posso selecionar um elemento infinitesimal de corrente DI. Essa corrente DI, ela vai fluir ao longo de... Aliás, um elemento DI não, né? Desculpa aqui. Eu vou escolher um elemento DL. O vetor DL apontando aqui na direção de crescimento dessa curva, na direção tangencial. E essa corrente I vai fluir ao longo desse elemento. Então, eu posso observar em um ponto distante um campo magnético provocado por essa corrente aqui. Então, no caso, se a gente usar a regra da mão direita, né? O que a gente faz? A gente aponta o dedo polegar na direção da corrente e os seus dedos irão girar em torno da corrente fazendo aqui o campo magnético. Então, nessa situação, o campo magnético estaria apontando para baixo, né? Ou para dentro da folha, dependendo de como você está imaginando essa linha aqui. Mas eu estou imaginando a linha entrando diagonalmente para dentro da tela. Então, se eu giro esse elemento DL, vai provocar um campo DH, um campo infinitesimal matemático DH. E essa relação será o meu elemento infinitesimal DH, vai ser a corrente I, que percorre o percurso DL, vetorial R, em que R é esse vetor que aponta entre os dois. Isso dividido por 4I, R³. Se a gente coloca o ponto de observação como sendo o meu vetor X, e o ponto da carga sempre como sendo o vetor X', a gente pode reescrever isso aqui como I, DL, vetorial X menos X', aliás, aqui não é módulo, né? X menos X', sobre 4π, agora sim, módulo de X menos X'³. Aí a gente pode encontrar o elemento infinitesimal de campo magnético. Essa é a lei de Biot-Savart. A gente tem também a lei circuital de ampérdia. Sim, a lei de Biot-Savart é o equivalente para a magnetostática da lei de Coulomb. Certo? A lei de Coulomb define o campo elétrico em função das cargas elétricas. A lei de Biot-Savart define o campo magnético em função da corrente. Beleza. E a gente tem a lei circuital de ampérdia. A lei circuital de ampérdia afirma que se eu possuo uma corrente, aí vamos imaginar que essa corrente é uma corrente distribuída, certo? Dentro de uma região. Eu vou dizer que existe um certo vetor J, um campo vetorial J, que define essa corrente. E suponha agora que eu estou traçando um caminho em torno deste vetor J. Haverá nesse caminho aqui um campo magnético, H. Então, pela lei circuital de ampérdia, a circulação do campo H, ou seja, a integral de H, DL, num circuito fechado, vai ser igual à corrente que está sendo envolvida por esse circuito. Então, vai ser igual à corrente envolvida. Isso aqui é naturalmente igual à integral na superfície S de J, D, S. Então, a lei circuital de ampérdia é a equivalente à lei de Gauss. Então, se a lei de Gauss relaciona uma região e o fluxo líquido saindo dessa região com a quantidade de carga interna, Então, a lei circuital de ampérdia relaciona a circulação do campo magnético com a densidade de corrente J que flui por dentro, né? Por dentro desse laço. A corrente total que flui por dentro desse laço. Beleza. Só um pouquinho aqui. Aí a gente tem os potenciais. Só para colocar tudo aqui, porque depois a gente usa. Então, a gente tem o potencial escalar magnético, né? E esse potencial, ele é relacionado através do gradiente. Ele é um análogo ao potencial elétrico, tá? Então, todas as equações que funcionam para o potencial elétrico vão funcionar também para o potencial escalar magnético. E esse potencial só é válido para as regiões em que a minha densidade de corrente é igual a zero. Eu tenho também o potencial escalar. Desculpa, potencial escalar não. Potencial vetorial magnético. O potencial vetorial magnético, ele existe por quê? A gente viu que para campos magnéticos, o potencial escalar, ele não é unívoco. Ou seja, diferentemente daquilo que acontece com o campo elétrico, que a solução da equação de Laplace é sempre única, para o campo magnético isso não existe. A solução da equação de Laplace é, na verdade, um conjunto de funções que não é definido como uma única solução. Então, isso significa que é útil a gente definir um potencial que seja único e para o campo magnético esse potencial terá que ser o potencial vetorial magnético. Ele é definido como sendo através do rotacional. Então, é o rotacional de A que é relacionado ao vetor densidade de fluxo magnético. Então, através do rotacional. E a outra equação que a gente tem aqui é que A será definido como a integral de linha zero corrente vezes o DL sobre 4IR. R, como o DL é um vetor, né? Essa resposta será também um vetor. E a gente pode integrar isso aqui em qualquer ponto onde houver corrente. O Brunson, não seria no caso só mi, não? É, sim, mi é. No caso, se a gente generaliza, considerando a magnetização, né? Eu posso escrever isso aqui como miR, mi zero, né? Que daria mi. Mi zero no vácuo. Mi em qualquer material. A partir dessas definições, a gente tem, pelas equações de Maxwell, que o laplaciano vetorial de A é igual a menos mi zero J. Beleza. Vamos resolver algumas questões aqui. Senão, daqui a pouco, não dá tempo de resolver mais nada. Ô, Brunson, dá algum parecido lá, por ser do questionário? Deixa eu ver o que eu botei no questionário. Vocês têm aí os números? Acho que é 7.29 e 7.35. Quando for dois que eu coloquei? Pois, foram dois. Tá bom. Mas se for parecido, já ajuda. Beleza, vamos resolver alguma coisa parecida. Esses são os dessa semana, né? Isso, professor. No caso da semana passada, né? Que termina amanhã, eu acho. Ah, sim, da última semana. Tá, pode ser. Deixa eu ver aqui o que que... O que que temos nesses exercícios, a gente resolve. Se não tiver nada parecido, posso resolver um deles, sem nenhum problema nenhum. No momento, eu vou tá abrindo aqui. Pronto. 7.29. Ok. Então tem aqui, por um condutor longo, reto e não magnético, de 0,2 milímetros de raio, ele está dizendo que existe um condutor. Vamos dar esse condutor aqui. Será que eu acertei? Provavelmente não. Certo. Vamos só ajeitar aqui. Então esse condutor tem raio igual a 0,2 milímetros. Circula uma corrente contínua uniformemente distribuída de 2 ampere. Então aqui a gente tem uma corrente, vou colocá-la para cima, de 2 ampere. Uniformemente distribuída. Significa que existirá um J dentro do condutor. Então calcule J dentro do condutor. Eu vou resolver essa questão, não tem problema não. Use a lei circuital de ampere para encontrar H e B dentro do condutor. Aí no caso, vai se encontrar o J, né? Depois se encontrar o J, as outras duas coisas já vai estar bem direto, né? É, mas é tudo bem simples aqui. Mostre que o rotacional de H é igual a J. Essa é basicamente a lei circuital de ampere. Só que na sua forma diferencial. D. Essa D eu não vou fazer. Calcular H e B fora do condutor. E letra E. Mostrar que essa lei também é válida fora do condutor. Então, a D e a E eu não vou fazer. Porque elas são repetições de ABC. Então vamos resolver essas três. Ok, então J está aqui. Vamos definir o nosso sistema de coordenadas. Então aqui faz sentido a gente usar o sistema de coordenadas cilíndrico. Eu vou colocar Z para cima e vou usar Rho e Φ. Certo? Então Rho vai ser o raio cilíndrico. Φ vai ser o ângulo a partir do zero, né? A partir de uma certa referência. que vai ser o plano XZ. E Z é a altura. Ok. Então se eu tenho uma corrente de 2A uniformemente distribuída nesta área, a minha densidade superficial será simplesmente minha densidade superficial J será a minha corrente I0 certo? Aliás, deixa eu dizer que essa corrente I aqui é I0 dividido pela área. É simples assim. Vamos dizer que essa área aqui seja a área de seção reta S então vai ser I0 sobre S essa é a densidade de corrente já que o problema falou que a corrente é distribuída uniformemente só que J é um vetor né? E essa esse valor aqui é um escalar então pra isso eu preciso apenas direcionar a corrente na direção AZ Então essa vai ser a minha densidade de corrente considerando que essa densidade de corrente é uniforme Então vamos calcular que corrente é essa tá? Então meu I0 é 2A e a minha área é I vezes o raio ao quadrado que é 0,2 milímetros então esse cara daqui é 0,2 vezes 10 a menos 3 ao quadrado metro quadrado na direção AZ então isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 2 sobre π esse 2 aqui vai dar 4 e aqui eu tenho 10 a menos 4 elevado ao quadrado 10 a menos 8 quanto é que dá isso aqui? Alguém fez aí na calculadora? Deixa eu ver aqui 2 dividido por π vezes 4 2 dividido por π vezes 4 dá 0,15 0,159 10 a oitava ampere por metro quadrado então a gente pode dizer que J é igual a se a gente coloca esse cara daqui na notação científica eu vou avançar 1 2 para ficar 10 a sexta então é 15 vírgula 9 vezes 10 a sexta ampere por metro quadrado e faltou AZ aqui beleza todo mundo concorda com isso? sim ele está constante sim ele está constante por quê? porque o fio é retilíneo uniforme e a distribuição de corrente também a questão colocou como uniforme aí vamos agora encontrar H e B dentro do condutor a melhor forma de fazer isso é usando a própria lei circuital de ampere então vejam só da mesma maneira como a gente utiliza a lei de Gauss e a gente tem que explorar essas simetrias na lei circuital de ampere a gente também precisa explorar essas simetrias então se a gente para para pensar colocando o polegar no sentido da corrente todos os campos magnéticos eles devem estar na direção Φ vamos dar uma olhada nessa simetria para a gente verificar que isso é real eu vou tentar o meu melhor para desenhar esferas desenhar esferas não desenhar círculos porque desenhar círculos é um pouco difícil no presencial já era difícil imagina agora no remoto porém no remoto eu posso fazer isso aqui isso ajuda para caramba então a gente está olhando de cima certo estamos olhando o condutor de cima o eixo Z está nessa direção tá então existirá aqui uma certa densidade J toda ela na direção Z então vamos observar aqui vamos escolher esse ponto aqui em particular vamos observar esse ponto então se existir uma corrente uma densidade de corrente J aqui nessa direção para onde é que será provocado o campo magnético você pode botar aqui o seu polegar saindo nessa direção e o campo magnético referente a esse J vai estar nessa direção vou tentar desenhar melhor vai estar tangenciando nessa direção certo todas as correntes que estiverem ao longo desta linha ao longo da linha central todas essas correntes ao longo da linha central vão provocar campos magnéticos na direção Φ ou seja que rotacionam em torno de Z e o que vai acontecer com os que estiverem deslocados vamos dizer que existe um par de correntes J então eu tenho aqui por exemplo uma densidade de corrente J aqui e a outra densidade de corrente J diametralmente oposta ou seja simétrica simétrica né esta corrente J que está aqui à esquerda vai provocar uma componente nessa direção perpendicular à linha que une esses dois pontos então aqui finge que isso aqui está fazendo 90 graus já a minha outra componente de corrente vai provocar uma componente de campo magnético que faz 90 graus com esta por sua vez vai estar aqui como a minha situação é simétrica tá ou seja a minha distância entre as duas R é igual e a intensidade J a intensidade do vetor J é igual então esses dois vetores aqui as minhas componentes DH possuirão sempre o mesmo módulo e portanto a soma das duas vai apontar fazendo 90 graus com esse ponto central que é o próprio eixo que a gente desenhou então esse meu DH resultante para cada par irá sempre apontar na direção FI ficou claro que com essa simetria de que o meu H resultante sempre aponta na direção FI eu espero que sim ficou sim professor ficou beleza então para qualquer soma e a mesma coisa acontece se os meus J estiverem fora se os meus J estiverem fora vou apagar todo mundo aqui se os meus J estiverem fora a mesma coisa vai acontecer só que por conta agora da orientação da corrente o meu campo magnético vai apontar no sentido contrário mas o que vai acontecer é eu vou ter uma componente para cá e uma componente para cá e uma resultante também na direção FI ou seja as componentes de corrente que estão internas vão fazer com que o meu campo aponte em uma direção e as componentes que estão externas vão fazer com que o meu campo aponte na direção contrária mas todas essas apontam na direção FI só em sentidos opostos estava mais bonitinho o desenho como estava antes deixa eu ver se eu consigo voltar pronto melhor assim então beleza como o meu campo H ele trafega na direção FI ele aponta na direção FI então logicamente as curvas que serão melhores para a gente aplicar a lei circuital de ampere são aquelas que são variam apenas em FI e mantém as outras coordenadas constantes então vamos fazer a nossa curva a nossa curva de ampere a nossa curva amperiana ser um círculo de raio qualquer e eu vou dizer que esse círculo aqui tem raio A e esse raio A é menor do que o raio do condutor eu não defini o raio do condutor mas o raio do condutor é 0,2 milímetros então eu vou dizer que A é menor que 0,2 milímetros beleza e aí eu vou dizer que a minha super a minha curva amperiana será Z constante eu posso colocar o Z em qualquer lugar já que meu condutor é infinito então eu vou escolher Z igual a 0 vou dizer que meu Z é igual a 0 é só que Z não é nessa ordem é primeiro ROL ROL FIZ então ROL igual a A que é menor que 0,2 milímetros o meu π está variando entre 0 e 2π e o meu Z é uma constante e aqui eu vou escolher ele como 0 beleza então pela lei circuital de ampere a circulação de H DL é igual a integral da corrente envolvida JDS em S e aqui em L então quem é o meu DL vamos parar para pensar em quem é DL DL vão ser os incrementos na curva né então esse incremento na curva é igual a quem se arrisca vamos lá qual é a variável que está incrementada nessa curva aqui ROL FI ou Z FI FI né FI DFI ela aponta em que direção aponta na direção do próprio FI então A FI só que DFI é uma variação em ângulo tá uma variação que está aqui em radiano então para que ela se torne uma variação em unidades de comprimento eu preciso de uma conversão e essa conversão é multiplicada pelo próprio valor de ROL então meu DL será ROL DFI A FI então esta parte aqui é a integral aqui eu já posso colocar os meus limites de integração zero A2P de HFI é uma incógnita A FI interno ROL só que aqui ROL é igual a A certo então interno A DFI A FI isso aqui é igual a esta integral em JDS então esta integral aqui é a integral de I0 sobre S AZ e quem são meus elementos de DS meus elementos de DS são as integrações em torno desse plano que é o plano FI Z então eu estou integrando essas áreas aqui então deixa eu expandir expandir esse cara então esse comprimento aqui é o meu comprimento D ROL estou fazendo ROL variar certo e esse meu comprimento aqui é o comprimento ROL DFI portanto meu DS é ROL D ROL DFI e ele aponta para cima na direção AZ basta você você vai saber que você escolheu a curva amperiana correta quando essas coisas aqui baterem certo esses produtos internos não forem nulos quais vão ser então os limites de integração eu vou integrar em ROL de 0 até A e vou integrar em FI de 0 a 2 P beleza então HFI como a gente já discutiu é constante ele sai quer dizer ele é constante em relação a FI eu estou integrando em FI e HFI é constante em relação a FI portanto ele sai A também é constante sai e eu estou integrando de 0 a 2P de FI né e é basicamente o que a gente esperava porque enfim a gente tem 2P vezes o raio que é o comprimento da circunferência então HFI 2P A beleza 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 Fábio tranquilo HFI igual a 2P A desse lado aqui eu tenho a corrente I0 sobre pi raio ao quadrado eu não dei o nome para esse raio porque eu fiz isso porque eu não fiz isso vamos dizer que esse cara aqui tem raio B certo porém a minha certo é isso mesmo pi B ao quadrado AZ aliás AZ não isso aqui é constante saiu né o AZ multiplicou com AZ produto interno deu 1 esse roll eu posso separar essa integral então a integral de 0 até A de roll de roll vezes a integral de 0 até 2P de D isso aqui vai dar I0 sobre pi B ao quadrado essa integral de 0 a A será igual a roll ao quadrado sobre 2 isso é avaliado entre 0 e A e essa integral aqui vai dar 2P obviamente final menos inicial aqui isso vai dar A ao quadrado sobre 2 então A ao quadrado sobre 2 então H fi esse 2P sobre A eu vou passar para o lado de lá então 1 sobre 2P A 2P sobre A não 2P vezes A eu vou passar para o lado de lá vezes corrente I0 sobre π V ao quadrado A ao quadrado sobre 2 vezes 2P aqui eu posso cortar isso com isso então minha resposta será I0 vezes A sobre 2P 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 B ao quadrado é isso mesmo esqueci de alguma coisa 2P B ao quadrado e 0A eu também vou cortar esse quadrado com esse A aqui beleza esse é o campo magnético que é dado em ampere por metro então a gente pode substituir aqui os valores meu H meu vetor H vai ser H Φ A Φ e isso aqui é igual a I0 A sobre 2P B ao quadrado A Φ ampere por metro para A menor que B e menor ou igual na real estão substituindo os valores essa corrente I0 é 2A A aliás substituindo os valores não na questão ele só pede para encontrar H e B dentro do condutor deixa eu ver se tinha alguma coisa específica é calcule para encontrar H e B dentro do condutor então 2A vezes A A é dado em metros sobre 2P vezes B B é igual a 0,2 milímetros isso aqui é o quadrado vezes A eu vou tirar esse A de ampere e vou deixar esse A de da dimensão certo então aqui vai dar algum valor que a gente pode calcular aqui deixa eu só fazer igual a 1 sobre I vezes 0,04 que é 2 ao quadrado e isso tudo vezes 10 à sexta então isso deu 7,96 então isso aqui deu 7,96 10 à sexta vezes A A A FI ampere por metro isso é válido apenas para A menor ou igual e 2 milímetros ok tranquilo até aí Rilão beleza então na próxima a gente tem que fazer o que letra C mostrar que o rotacional de H é igual a J então letra C a gente vai simplesmente calcular o rotacional de H então o rotacional de H a gente vai calcular esse cara em coordenadas cilíndricas tá então olhando aqui para o rotacional em coordenadas cilíndricas isso aqui é igual a 1 sobre Rho que multiplica o determinante então o determinante é Rho A FI AZ desculpa Rho Rho A FI AZ DEL DEL Rho DEL DEL FI DEL DEL Z e na terceira linha vai ser A Rho Rho A FI AZ beleza no meu vetor H eu só tenho as componentes em FI então isso já ajuda bastante então H Rho H FI e HZ aqui vai ser igual a 1 sobre Rho que multiplica A Rho 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 A FI AZ DEL DEL Rho DEL DEL FI DEL DEL Z essa minha componente aqui é zero essa minha componente aqui ela depende de A esse A é o raio ou seja o próprio raio Rho então aqui na hora de substituir não vou voltar A não vou supor que é constante ele é uma variável então aqui eu vou ter o que? I0A sobre 2PiB ao quadrado vezes Rho 2PiB ao quadrado vezes Rho e aqui zero também então esse é rotacional ser igual a 1 sobre Rho multiplicando vamos lá então quais são as duas partes que serão diferentes de zero a gente só vai ter dois dois produtos aqui que vão dar diferente de zero o produto na direção positiva vai ser esse aqui né então esse produto é AZ que multiplica a derivada em relação a Rho de I0 2PiB ao quadrado Rho e a derivada na direção negativa vai ser essa então menos a Rho DEL DELZ de I0 2PiB ao quadrado Rho ok como a gente sabe que o campo não depende de Z então essa derivada aqui é igual a zero só me resta fazer esta derivada então essa derivada aqui ela é constante ela vai dar uma constante aqui então 1 sobre Rho AZ então essa derivada aqui vai dar I0 sobre 2PiB ao quadrado portanto esse meu rotacional é igual a faltou alguma coisa ah tá faltou aqui Rho vezes isso então aqui tem um Rho ao quadrado Rho ao quadrado aqui então vai ter um Rho ao quadrado aqui e um Rho ao quadrado aqui isso faz toda a diferença porque essa derivada agora essa derivada continua sendo zero porque não depende de Z e essa derivada aqui vai dar 2Rho esse 2 aqui vai cancelar com esse 2 aqui então esse 2 não vai existir mais e aqui eu vou ter Rho agora sim então aqui é I0 Rho vai cancelar com Rho aqui é I0 sobre PiB ao quadrado AZ voltando lá para o nosso J olha só nosso J é I0 sobre S S é Pi vezes o Rho ao quadrado Pi vezes B ao quadrado portanto como a gente queria demonstrar isso aqui é igual a J o procedimento para a gente encontrar as letras D que é é exatamente o mesmo a única diferença vão ser os limites de integração então na hora da gente fazer essa integral aqui de J por exemplo esse meu limite de integração aqui vai ser um A mais um A maior do que B então portanto a minha integral para tudo que vai além de B não tem corrente não tem corrente então essa minha integral vai ser de 0 a B essa é a única diferença que vai ter tá e aí o claro estamos escutando me responda aí para saber se eu não cair o claro E aí E aí